Hoje nós vamos conhecer qual garoto que ficou conhecido com a vida dele. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos viver uma experiência incrível juntos. Porque aqui em um Celestão do Ferinha, você pode pegar o celular e mandar um sinal no ZAP para aquele balde que você chutou e quer de volta. Pode até chegar alguém durante o show e lhe perguntar, você tem namorado, moça? Pode chorar, mandar mensagem para o ex, mas o que importa é que não vai faltar emoção. Por isso, a partir de agora, sejam todos bem-vindos ao Celestão do Ferinha. Você não vai gostar, cadê seu namorado, moça? 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 É nessa hora que você vai sair perdoou E me ligar falando, me buscar Você me namora no Oscar E me ligar falando, me buscar É nessa hora que você vai sair perdoou Esqueceu a bebida das amigas do Oscar E me ligar falando, me buscar Que amor me perdoou Você me namora no Oscar E me ligar falando, me ligar falando, me buscar É nessa hora que você me namora no Oscar E o que? É nessa hora É nessa hora É nessa hora que você vai sair perdoou 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 É nessa hora? Tchau, tchau, tchau É nessa hora que você vai sair perdoou Música 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 Quando tocarmos a música Música Chorei, 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 chorei Saúde da minha mãe Chorei A vaca que jada Música Jorei, chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Parado de você, talvez você tivesse todos os meus dedos pra se convidar Eu fiz santa coisa no passado, mas eu tinha todo o meu lado Eu fiz santa coisa no passado, mas eu tinha todo o meu lado Os apaixonados com a mãozinha e sempre Vou aceitar você Vou me igual ao meu Eu não queria ir Saiu mais ou não Tudo é claro pra me associar Mais ou mais meia Todo o que eu faço Fazer ser muito mais a você Eu tô sendo só bem forçado Eu tô deixando sem querer ser beijado Eu tô tendo a ser um milagre do ar Eu tô amada a ser o mais gostoso Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô pra ser o mais gostoso Eu tô tendo a ser um milagre do ar Eu tô tendo a ser mais forçado Associação